E olha só gente, a semana começou com mais de 600 vagas e os 600 vagas de emprego no balcão de Presidente Prudente. Rubens Nakato tá por lá e ao vivo conversa com a gente. Que tipo de vaga tem por aí Nakato? Boa tarde. Boa tarde Casa Grande, boa tarde a todos. Olha, são vagas nos mais variados segmentos, viu? Como você disse, mais de 600 vagas, não é mesmo? E aqui em Prudente vai abrir um hipermercado que ofereceu mais de 200 vagas. Ou seja, representa 20% do total das que são oferecidas aqui no Balcão de Empregos Municipal, viu? Agora, o que que tá acontecendo? Tem muita gente que não tá conseguindo ser encontrado pra fazer entrevista, o pessoal liga, a pessoa não atende. Também tá faltando alguns dados lá nos currículos que são importantes, decisivos pra contratação, viu? Sobre isso eu tô aqui com a Edileuza, que é coordenadora do setor aqui na SEDEP. Edileuza, o que que tá acontecendo? Essas pessoas não têm colocado os dados pessoais corretos, enfim, o pessoal tem que se atentar um pouquinho mais a isso, né? Boa tarde. Boa tarde, com certeza. Alguns currículos não têm o tempo de serviço, isso é um diferencial na hora da seleção. Outras pessoas não estão atendendo o telefone, deixaram mais de 100 currículos aqui, que foram selecionados pro atacadão, e o telefone ou é o 14, né, que é o prefixo deles, ou é o 18, que é o nosso. E as pessoas não têm atendido o telefone. Mais de 100 foi selecionado e foi descartado por conta de não atender o telefone. Edileuza, vamos reforçar então a questão do serviço aqui, horário de atendimento. Horário de atendimento é das 8 às 17, a gente não fecha pra almoço, e tem um telefone de contato, se quiser a informação, é o 3918-4200. Obrigado, Edileuza, pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Pois é, vocês viram, né? Traz o currículo pra cá, mas coloca lá os dados direitinho, o tempo de serviço, que é importantíssimo, e também o telefone de contato pra poder, pra empresa poder entrar em contato com o candidato, pra que ele seja, faça entrevista e se der a sorte, né, ser contratado. Então, reforçando também, o telefone aqui do Balcão de Empregos é o 3918-4200, pra tirar dúvidas também, pra saber sobre o horário de atendimento, enfim, pra você que precisa de emprego, tem oportunidade aqui no Balcão de Emprego.